O mar estava em festa. Este era o ano da Copa do Mundo de Futebol Marinho, que iria se realizar no Oceano Atlântico, e os peixes construíram um grande estádio, a Arena do Mar Quebrado. O estádio era muito grande e bem iluminado, com toda a instalação feita pelo peixe elétrico. Tinha arquibancadas, cadeiras e camarotes de tamanhos diferentes. É claro, afinal de contas, as cadeiras dos polvos tinham que ter mais braços, e os tubarões tinham que ficar nos camarotes fechados, porque vocês nem imaginam quando eles ficam bravos. As cadeiras para as arraias tinham que ser mais altas, porque elas são muito baixinhas. Na abertura oficial deste grande evento, os golfinhos fizeram a linda apresentação de acrobacias. O grande momento foi quando os peixes neon fizeram um show com muita luz. Por fim, a plateia delirou quando as águas vivas subiram como balões do céu. Era uma festa bonita de se ver. As seleções estavam animadas e foram divididas por grupos. O jogo de abertura foi o das arraias contra os peixes espada, que haviam sido campeões na Copa passada. Foi um jogo muito difícil e as arraias cometeram muitas faltas. Vocês sabem o que é falta no futebol? É quando algum jogador faz algo errado no jogo. As arraias, por serem baixinhas, ficavam dando rasteiras nos adversários. Mas, com os peixes espada, não tiveram vez, porque levaram um monte de espetadinhas. As sardinhas jogaram contra os caranguejos, mas elas não respeitavam suas posições no campo de futebol. Todas queriam ser atacantes de uma só vez e ficavam nadando juntinhas. Mas levaram um montão de beliscões dos caranguejos, que tinham a melhor torcida organizada e cantavam assim Palma, 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 pé, pé, pé. Caranguejo não é peixe, caranguejo crustáceo é. Enquanto os tubarões tinham um grito de guerra especial. Tu! Tubarão! Tu! Tubarão! Mas nesses jogos não tinham brigas. O importante mesmo era competir. E para cuidar da segurança, a polícia do mar estava sempre presente, organizando a torcida para ninguém esbarrar em ninguém. Os camarões eram soldados que cuidavam da cavalaria marinha e estavam sempre apostos. Foram várias rodadas de jogos e de todos transmitidos pela TV Irmã, que cobria os eventos esportivos com uma dupla muito engraçada, o locutor Peixe Palhaço e o comentarista Peixe Boi, que por ser tão gente boa, estava em extinção. Finalmente, chegou o grande dia da decisão final. Tubarões vs. Baleias. Com certeza era um jogo de gigantes e que ia dar o que falar. Essas equipes nunca haviam sido adversárias antes e o juiz foi escolhido a dedos. Aliás, as barbatanas era o tubarão-baleia, porque ele não é nem uma coisa nem outra. O campo estava lotado para assistir a final da Copa. Os tubarões entraram com suas camisas amarelas e havia vários astros no time. O tubarão-martelo, que fazia gols de marteladas. O tubarão-raposa, que era muito veloz e tinha uma cauda maior que a outra. Para fazer embaixadinhas, era uma beleza. E o tubarão-branco, que só de abrir a boca já dava um medo danado. Eram 11 titulares escalados para jogar, sendo um goleiro. Mas o time das baleias também tinham grandes astros de futebol. E entrou em campo com seu uniforme azul. A baleia-bico-de-garrafa, que jogava na defesa, pois ela conseguia ficar mais de duas horas dentro d'água sem respirar. A baleia-corcunda, que fazia gol até de costas. A baleia-orca, que era uma grande atacante com seus saltos espetaculares. E a baleia-narval, que era conhecida como unicórnio do mar, por projetar um enorme dente de marfim para a frente, era especialista em furar as bolas do jogo. A baleia-caxalote, agora com a bola, passou para a baleia-orca, que passou para a baleia-bico-de-garrafa, que passou para a pequena baleia-beluga, que cabeceou direto para o gol. Mas o goleiro, Tubarão Serra, cerrou a bola para bem longe. O jogo estava mesmo difícil, com tantos jogadores espetaculares. Mas, nos 40 minutos do segundo tempo, o Tubarão Branco acelerou a cauda, deu uma cabeçada para o gol, a bola passou por um fino da baleia-jubarte, e balançou a rede na arena do mar quebrado. E é gol, gritou o peixe-palhaço da cabine. O estádio tremeu, e este foi o fim de mais uma Copa do Mundo no mar, e o resultado foi 1 a 0. Para os temidos tubarões, as baleias ficaram em segundo lugar, e em terceiros caranguejos. Esse título rendeu ao atacante Tubarão Branco os dentes da frente quebrados. Mas ele estava feliz, e recebeu o troféu Banguelo, que foi engraçado, foi. Vocês sabiam que os tubarões brancos têm os dentes moles? Mas não se preocupem, eles nascem de novo. E logo na semana seguinte, ele estava pousando todo o denturso para a revista Caras Marítimas. Ao lado, vemos a escalação do time dos tubarões e das baleias. Vemos o nome de todos os participantes da historinha.